Então vamos lá galera, o Cauã tá perguntando aqui como se faz um start de Granada, tá? Como que eu faria pelo menos? Granada, o maior problema dessa nação aqui é que ela tem Castela como inimiga, tá? De cara E ela também vai ter Portugal como inimiga Esses dois caras aqui vão tentar te atacar a todo momento E eles tem muito mais exército e controle naval do que você Então existem algumas formas de você tentar sair disso aqui A primeira forma é, tem que sair desse lado aqui, tá? Tem que sair fora daqui e vir por exemplo pra Clemson, essa região aqui Essa região aqui é uma região um pouco mais safe Porque Portugal vai demorar a chegar aqui, tá? Então essa é a primeira forma, você tentar ganhar territórios aqui de Clemson De uma maneira que quando Castela te ataca, você só entrega o que ela quer e fica de boa Só entrega o que Portugal quer e fica de boa Isso é um start mais tranquilo, mais sossegado que não requer tanta sorte assim Você consegue derrubar Clemson tranquilamente, não é tão difícil assim, tá galera? Então esse é o primeiro start O segundo start, galera, que eu já vi pessoas fazerem, esse eu nunca fiz É você tentar aliança com Marrocos e Tunísia ou Marrocos e Clemson Tentar reunir esses caras aqui com a mesma religião, tá? Pra aguentar alguma ofensiva de Castela de Portugal No caso deles não te atacarem, Castela eventualmente vai se envolver com uma guerra Ou com Aragão ou com alguma outra guerra, tá? Isso vai acontecer em Portugal não necessariamente, tá? Portugal tende a atacar as regiões aqui embaixo mesmo Então se essa região aqui tá forte o suficiente, Portugal acaba não atacando Mas se Castela se envolver em alguma outra guerra Você pode aproveitar esse momento e dar um backstab em Castela chamando seus aliados, tá? Isso é um start um pouco mais complicado, mas ele pode acontecer, eu já vi pessoas acontecendo Inclusive, um dos melhores start que eu já vi de Granada, pessoal fazendo É você conseguir aliança com Marrocos É muito difícil, tá? Porque os Marrocos estão bem longe de você Só que não é impossível, tá? Eu já vi isso acontecendo e talvez esse seja o melhor start do universo Porque uma vez que os Marrocos entrem na guerra com você contra em Castela ou Portugal Com certeza você vai ganhar a guerra e daí você começa a ganhar territórios aqui Granada parece ser extremamente desafiador Mas não é tanto assim Não tem como se livrar disso sim, tá galera? Dá pra fazer um start bem bacana aqui E o último start que eu quero comentar É se você conseguir alianças e nunca ver uma oportunidade de Castela Nunca ver uma oportunidade em cima de Portugal Nem nada do tipo nessa região aqui Sabe o que você faz? Você vem colonizar, tá? Granada é grande o suficiente pra você conseguir colonizar Ficar forte por causa das suas colônias E daí então atacar essas nações que também são nações colonizadoras, tá? Então esse também é um start ideal pra Granada Tudo bem? Um último start que eu quero comentar Eu falei que o outro era o último, né? Mas eu juro, agora é o último Eu já vi pessoas também jogando de Granada e migrando aqui pro meio da África, tá? Aqui no meio da África Você tem regiões aqui que tem ouro, tá vendo? Então a galera vinha pra cá Tentava pegar essas regiões que tinham ouro Ganhava bastante dinheiro com isso E então invadia Castela e Portugal Eu já vi um startzinho assim também Só que pra isso Você tem que sobreviver até o ponto de colonizar Como que você sobrevive até o ponto de colonizar? Melhorando a relação com esses caras Fazendo aliança com eles E a melhor aliança é com o Amelux Muito mais difícil Mas com certeza é a melhor aliança que você pode conseguir, tá galera? Então basicamente os startes de Granada possíveis São esses aí Eu nem sei quantos que eu falei Eu falei uns 5, né? Mas é isso